Eu consigo vestir-me sozinho, mãe! Tu estás muito crescido! Crescer com o Ruka é mesmo divertido! Eu prometo! Tem sempre algo novo para explorar! Uau! Eu nunca vi isso antes! E muitas surpresas em família! Temos que convidar a avó e o avô? É para todos nós, Ruka! Vamos descobrir as suas novas aventuras? Vamos! As Novas Aventuras de Ruka Estreia 11 de Dezembro às 19h30 No canal Panda Episódios disponíveis no Panda Plus